Aqui! É muito química. Falando em atenção, vou dar atenção pra minha mulher, senão vou perder a mulher pra outra mulher. Vai lá, amarrar. Amarrar. É muita loucura, vai com Deus, filha. Vai com Deus. Corre, corre. Tu falou que eu queria trabalhar? Tu trabalhando. Me deu uma oportunidade. Tu não tá trabalhando, né? Tu trabalhando? Não, não. Tu não tem respeito, não. Tu não tem respeito, não. Ah, é sério, dona graça? Que ridícula. Tu acha que ninguém tá te vendo aí, não? Hum... Tá falando comigo, ó. Caraca, tu acha que isso aqui é novela? Querendo que se esconde atrás da planta e ninguém viu, brother? Velha é desse jeito, escutando conversa dos outros, irmão. Velha é tua mãe. Exatamente. Que feio, hein? Tu é de outra mãe. Vai cuidar da tua vida, dona graça? E tu acha que eu não tô cuidando, não? Não. Tu acha que eu não tô cuidando da minha vida, não? Porque agora que tu apareceu nessa casa, a comida resolveu desaparecer? É impossível. Eu sou na área vive de dieta, brother. Verdade. Inclusive, agora eu tô fazendo a dieta da lua. Ah, é? Pra ficar do tamanho dela, né? Porque eu nunca vi uma mulher pra comer tanto... Aliás, tu peida fedido, hein? Porque esse negócio de ficar comendo batata doce e ovo... Eu vou falar, hein? Já falei, já falei. Fala mesmo. Quer saber, dona graça? Eu vou tomar banho e vou lá peidar escondido, viu? Vai, vai, sua peidona. Vai! Mas ela falou... Ela ficou com vergonha. Aquela hora que tá, eu senti um dia desse, eu vi o gazetano saindo. Ah, pra porra. Eu vou embora. Ah, mulher porca. Claramente. Fica aí, fica aí. Eu vou embora. E tu vê na hora de tomar banho, hein? Tu vê se economiza de sabonete, hein, mulher? Porque ela gasta uma barra de sabonete em cada nádio que era bunda. Confira. É verdade mesmo. E se deixar perder lá dentro, sumiu. Só, né? Mãe? Aquilo é o buraco negro. Gente, eu ia ficar ponta a falar isso de mim. Caralho. Caralho. Ainda bem que eu nunca casei. Quê? Como é que é, hein? Quem sabe eu tô casada com uma assim, né? É que coisa ruim a gente esquece. Vem, Bretchen. Você não precisa escutar isso do seu pai. Eu vou contar pro meu pai. Vai pra dentro. Vai pra dentro, porra. Marraia! Pelo amor de Deus, você já tá pronta? Rápido. Os clientes já estão chegando. Vai chamar o Maico. Nada pode dar errado. Vai deixar, Dona Sérgio, que eu vou chamar o Maico. Tá, senhasinha. Pode deixar, Dona Vaca. Vai. Rit, eu pensei em fazer assim. Oi, quer canudo? Ai, que pena. O canudo tá proibido. Mas lá no meu quarto, o canudo é liberado. Corta, é, Maico? Ah, não gostou? Tá muito oferecida. Assenta aí. Eu vou te falar por experiência própria. Tu não pode ser fácil demais. Homem gosta de coisa difícil. Tá. Não tem o caso difícil de encarar, né? Ai! Gente, vamos parar. Vamos parar com esse teatrinho. Isso aqui não é televisão, não, palhaço. Vambora. Minha performance. Ai, Maico, vambora que a Suelen chamou a gente ali. Tá, sou. Vamo. Ah, ô, Marraia. Suelen, chama. Você vai correndo agora, né? Ai! Que sudo. Que sudo! Tô aturando, hein? Essa mulher tá bem maluca, né? Tá bem maluca, a menina da Marraia. Porque uma hora tu vai arrumar emprego, que é cara. Aí depois tu arruma emprego, tu arruma... Ah, porra, ô! Tu vai lá? Tu vai lá ver meu show? Não, não vou não. Sabe por quê? Tenho minha série de bíceps pra terminar. Ah, é? Tem um negócio ótimo pra trabalhar bíceps. Isso aqui, ó. Vai trabalhar teu bíceps, palhaça. Vai varrer essa casa. É a vassoura. Aliás, monta nela e voa.